Peraí que eu to vendo a imagem. Olha essa puta dessa boneca. Ai que merda, eu to com a boca cheia de batata. Põe. Ah velho, foi, deixa eu ver, tamo em maio? Putz. Ou foi maio ou foi junho? Deixa eu ver aqui. Ô Linko, agora falando sério, velho. É, ouvir rumores aí que te mandaram pra rua, sério? Ouvi rumores aí que te mandaram pra rua? Sério? Putz, que merda. Iaroka, Renan, Iaroka. Né? Quanto tempo que tu tava? Boa garota. Essa boneca bate muito. Aham. Porra. Que bocha, explodiu pelo menos ter te colocado onde tu tava antes, né velho? Pode não, pode não. Pode não, pode não. Você não pode voltar pra um cargo não quando você é promovido. Se você... Se você... Depende da empresa, né? Nossa, eu usei o golpe errado. Me mata, Renan, agora é contigo. Caralho. 28 de abril que eu pôs assinei. Me matou. Caralho. Faz um ano, velho. Esse jogo é assim, meu irmão. É porque é boa coisa. Se você errar um golpe, pô. Esse jogo é assim, se você errar um golpe acabou, meu amigo. É, foi o caso. Ainda mais contra essa boneca vagabunda nojenta. Olha isso, essa boneca nojenta demais, velho. Caralho. Tá bom, né? Porra. Ai. E morreu. Terumiaru. Vagabunda, ele deu uma pisada na sua cabeça.